Agora, na TV Guia do Ator, grupos de teatro. Como grupos e companhias de teatro podem ajudar no desenvolvimento artístico do ator? E por que esses núcleos são tão importantes para o teatro e a sociedade? É no grupo que o ator encontra a liberdade de exercer sua criatividade e explorar o seu interior, buscando expandir seus limites e crescer como artista. Para falar um pouco mais sobre este assunto, entrevistamos a diretora e atriz do Grupo Gato, Heloísa Vitz, que também falou sobre o projeto Reality Show de Teatro, realizado pelo grupo. O ator Tiago Leal, da Companhia de Teatro Sátiros, falou da importância de fazer parte de um grupo para o ator e da transformação que um grupo pode trazer à sociedade. Confira! Fazer parte de um grupo de teatro é sempre uma oportunidade de crescimento e entendimento do ator criador. Procure um grupo que você se identifique e se informe como pode fazer parte dele. Ou, se preferir, você também pode iniciar o seu próprio grupo. Para as melhores informações do mercado artístico, acesse o portal Guia do Ator e faça o seu cadastro. Inscreva-se também no nosso canal. Até mais!